Onde comprar multímetro barato galera? É uma pergunta que você está se fazendo, vou te ensinar, vou fazer um unboxing desse produto, vou comentar sobre ele, vou te falar também sobre multímetro original, garantia, frete grátis, onde que eu compro meus produtos? Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta, nesse canal eu trago dicas pra vocês, pra vocês adquirirem produtos com preço econômico, né galera? A gente não pode sair gastando nosso dinheiro à toa e também comprar um produto de qualidade, eu sou formado em eletroeletrônica no Senai, já tem muitos anos mesmo, trabalhei com som automotivo durante 11 anos, hoje eu trabalho com o YouTube, meus equipamentos ficaram na loja, não trouxe nada pra casa, vendo essa necessidade de vez em quando fazer algum recurso aqui em casa, eu comprei um multímetro, porém eu estou usando tão pouco, mas tão pouco que eu optei por um modelo mais barato galera, Eu não ia comprar um multímetro de mais de 100 reais assim, sendo que eu vou usar, sabe, quase nada, então eu optei por esse modelo, mas se você, tipo assim, trabalha muito, opte por um multímetro um pouco melhor galera, esse multímetro aqui é um multímetro bom, já trabalhei com ele, é um multímetro bem mais simples, porém você paga nele uns 20 reais cara, eu acho muito barato, o link vai estar na descrição de onde que eu comprei, como que eu ganhei o frete grátis, e ele vai chegar na sua casa aí, basicamente você vai abrir a caixinha, Olha aqui pra vocês verem, ó, ó, esse caixinha aqui, você vai puxar um multímetro, eu optei pela cor preto pra sujar menos, tá, o amarelo é bonitinho, mas ele suja mais, olha pra você ver, bonitinho, multímetro, aí você abre ele aqui galera, ó, tem as pontas de prova, né, que você vai tirar esse negócio de prender aqui, tiramos, olha pra você ver, e ficou a pontinha, tá vendo, são duas pontas, né, elas vêm no tamanho legal, olha pra você ver, ó, Não é um negócio de outro mundo, mas é um tamanho bom, agora o que a gente faz galera, você vai conectar ela aqui, ó, fiz a conexão, e a gente vai tá ligando, vou colocar na opção resistência, só pra vocês verem o funcionamento, olha aqui, agora eu vou encostar as duas pontinhas pra você ver que ele tá funcionando, ó, Tá vendo galera, olha Aqui, essa bolinha que você gira, não vou te ensinar como usar o multímetro, né, tem várias opções, aí você pode medir a energia da sua casa, você pode consertar algum componente eletrônico, e inúmeras coisas, cara, se você tem uma noção, cara, isso aqui é uma mão na roda, te adianta muito, muito mesmo, Então eu optei, basicamente é isso, ele tem uma bateria interna que você vai tirar e vai fazer a substituição, no dia que ela acabar, mas isso é coisa pra outro vídeo, não tem necessidade de trocar, ela já vem com a bateria boa, Outra coisa, nunca esqueça de girar e desligar o multímetro, ele não desliga automático esse modelo, tá ok galera, esse é o modelo econômico, vem comigo pra tela do PC que eu vou te mostrar, Tá aí galera, opa, aí ó, hoje ele tá saindo por R$25,00, ele tá menos 21%, tá muito barato, é um dos mais vendidos aqui, tem esse pretinho que eu comprei também, R$35,00, no dia que tava na promoção, então fica de olho, porque a promoção ela vai variando, ok? Ricardo, tá bom, esse multímetro é bacana, mas eu queria um multímetro um pouco melhor, não importa de pagar um pouquinho a mais, Galera, eu separei pra você esse outro modelo aqui, que é um modelo simples, barato também e muito bom, esse aqui é o modelo da Minipa, Esse multímetro, na verdade, eu utilizava ele na minha loja, ele durou cerca de uns 3 anos, na verdade, ele dura até hoje, se não me engano, Porque quando eu parei de trabalhar, ele ainda estava funcionando, ok? Esse modelo aqui que eu peguei, R$78,00, tá ok? Multímetro digital, esse que eu utilizava, tem um modelo mais novo agora, esse de 57, porém galera, tipo assim, eu usei esse aqui, ó, tá? Esse modelo aqui é bem robusto, a única coisa que estraga nele com o tempo, essas pontas de prova, tá vendo esse pontinho aqui? Se você utiliza muito, elas vão ressecar, vai quebrar, de tanto utilizar, isso é normal de todo multímetro, Você pode comprar elas a avulso, ou você solda, recupera elas e vai continuar utilizando, galera Então se você quer um modelo um pouco melhor, que faz uma aferição um pouco mais profissional, compra esse aqui da Minipa, ok? Ricardo, e esse de 100, de 140, 200 e tal, aí são multímetros melhores ainda, né galera? Tem multímetro com um, essas pontas aqui que dá pra você colocar na afiação, pra você ver a corrente, olha lá, R$300,00, eu tenho um, tá guardado, Mas ele é muito grande, pra mim tá utilizando aqui em casa, é muito ruim, tá? Eu preferi um menor, aí tem outro tipo de multímetro, aí tem que ver sua necessidade, olha, esse multímetro aqui de, é tipo de CV temperatura, né? Então tipo R$7.000, cara, esse aqui é um engenheiro profissional, tal, já é outro nível, pra gente que é mais simples, normalmente, quem tá assistindo esse vídeo, Sugiro esse aqui de R$25,00, né? O preço pode estar alterando, né? E tem esse aqui, que eu te falei da Minipa, que ele é bem melhor, ok? Você paga aí um pouco a mais, e pega um multímetro de qualidade. Pra ganhar o frete grátis, vai ter outro vídeo na descrição, que você vai clicar, eu vou te ensinar. Basicamente, se você clicar por esse link aqui embaixo, se você nunca comprou na Amazon, você já vai ganhar um frete grátis, então não precisa se preocupar. Se você já comprou, veja o link, o vídeo aí embaixo, na descrição, que eu ensino outras formas de você ganhar um frete grátis, pra você economizar. Por exemplo, esse multímetro aqui da Minipa, o frete dele tá R$13,00. É pouquinho, mas se você aprender a economizar esse dinheiro, já é um lucro, já é um cachorro quente, que você ganha, costuma usar alimentos pra gente entender. Então, cara, tudo que você economiza é lucro. Todos os links vão estar na descrição, e você apoia o canal, comprando com esses links. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, e me fala qual é o multímetro que você gosta, se você já utilizou, ou se você não utilizou. Se você quiser que eu ensine como usar o multímetro, diz aí embaixo na descrição, que eu ensino vocês a como utilizar o multímetro. Até a próxima, o que? Valeu!